A gente vai lá para o complexo das delegacias especializadas, onde tem a delegacia de homicídios, e onde está a Nayara Moura. Ela vai trazer mais informações a respeito da movimentação hoje de manhã, depois que ele foi preso, né, Nayara? Inclusive, nós temos a informação de que, depois de preso, ele foi conduzido, obviamente, para a DIH, a Delegacia de Investigação de Homicídios, onde ele falou alguma coisa informalmente, o depoimento formal vai ser hoje, mas ele não passou a noite lá, né? Ele foi transferido para uma outra. Aí, bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O Manu, ele está aqui na Decap, né? Ele não falou nada sobre o crime, na verdade. O interrogatório dele deve acontecer no fim da manhã de hoje, ou no começo da tarde, segundo o delegado do caso. Ele permanece aqui numa cela individual, sozinho na cela, isolado de outros presos, jantou normalmente, vai tomar café agora de manhã e segue calado, viu, Manu? Não falou nada sobre o crime. O advogado dele ficou um pouquinho até mais tarde, ontem, mas também foi embora. Nenhum familiar agora de manhã e nenhum advogado também, por enquanto, ainda não apareceram por aqui. Segundo a Polícia Civil, né, foi uma investigação, foram mais de 60 horas até capturar o Felipe Gabriel, que estava na casa de um familiar com umas seis pessoas, cinco a seis pessoas ali. Nesse primeiro momento, quando a polícia chegou, ele ainda tentou se esconder na cozinha e mostrou indignação diante da prisão. Mas, mais uma vez, ele não falou nada sobre o crime por enquanto. Só lembrando que a prisão dele, ela é temporária, por isso que ele segue aqui, ele ainda não foi para a penitenciária. Só quando essa prisão for convertida para provisória, viu, Manu? Aí sim, ele desce. Mas isso deve acontecer só depois desse interrogatório que ele deve passar hoje. Lembrando que o Felipe Gabriel, né, a polícia chegou depois de várias investigações, chegaram ali no bairro, entraram em mais de 30 residências para conseguir capturar o Felipe Gabriel. A gente segue acompanhando esse caso. Ele que matou o ex-sogro a tiros, oito tiros, no final da manhã de segunda-feira, quando ele entrou na farmácia desse ex-sogro, depois de ter recebido a informação de que tinha um boletim de ocorrência contra ele na delegacia da mulher por agressão, enfim, por ameaças contra a ex-companheira, que é a Kenya Yanka. Você falou muito bem, a família está muito aliviada. A gente mostrou aqui durante a semana, a gente conversou com a família. Eu conversei ali com a Kenya, ela estava realmente muito desesperada. Ela que tem um filho pequeno, né, porque eles estavam aí sob ameaça ainda de ter esse encontro com o Felipe Gabriel, medo dele procurar a família, dele tentar alguma coisa contra as irmãs e até mesmo contra o filho da Kenya. Mas agora o alívio é grande diante da prisão, um trabalho, uma força-tarefa enorme da polícia civil aqui do estado de Goiás. Manu, a gente segue daqui acompanhando para ver se vai ter alguma movimentação, só reforçando que o interrogatório dele deve acontecer no fim da manhã de hoje para o começo da tarde também. Então a gente segue, por enquanto, nenhum familiar e nenhum advogado ainda. Mas só lembrando que ontem o advogado foi o último a sair, ele ficou ali bem até o final da noite, começo da madrugada. Viu, Manu? Em qualquer momento eu chamo de novo. Obrigada, Nayara. Por gentileza, qualquer movimentação, qualquer novidade, pode chamar a gente aqui que a gente volta, porque esse é o assunto principal do dia hoje.